Olá, sou o vereador Fernando Petit. Eu faço parte da Frente Parlamentar de Apoio às Pessoas com Autismo. Essa frente foi criada na Câmara com o objetivo de tornar São José uma cidade mais inclusiva, através da garantia dos direitos das pessoas com transtorno do espectro autista. Esse ano já conseguimos avançar em alguns pontos. Por exemplo, a criação da Carteira de Identificação do Autista. Agora estamos sensibilizando os representantes do comércio para que grandes centros de compras, como shoppings e hipermercados, criem as chamadas Calm Zone, ou Lugar de Acalmar, um espaço que o familiar poderá usar para acalmar o autista em um momento de muito estresse. E, controlada essa crise, eles poderão voltar a passear e fazer as suas compras. Essa conversa com o comércio já deu resultado. Os shoppings Vale Sul e Shopping Oriente já se interessaram e vão criar as Zonas da Calma. Vamos levar essa proposta para outros centros comerciais e esperamos que a nossa cidade dê o exemplo para outros municípios. Também já conversamos com representantes da Secretaria de Mobilidade Urbana para que o símbolo do autismo seja incluído nas vagas preferenciais e estacionamento. São pequenas conquistas que significam muito na vida das famílias de pessoas com autismo. Legenda Adriana Zanotto